Fala, meus amigos! Estamos aqui começando pela página de Tutinga e Alerta e também pelo Caipira News. Um bate-papo, né, Marcelo? Nem vou dizer uma entrevista, um bate-papo aqui com a Elisabeth. A Bete Ferreira, carosamente chamada, né? E é uma fã, eu acho que historiadora, é o nome dizer, né, Marcelo? Das raízes de Tutinga e ela tem feito um trabalho excepcional, tanto aqui na cidade de Tutinga, né? E ela também posta também dos lugares que ela vai, das regiões, dessas fazendas, desses locais, onde está a história do município ou também da região, né, Marcelo? E hoje estamos com ela aqui, né, Marcelo Fernandes? Boa noite, meus amigos! Estamos aí com a Bete Ferreira. Estava até querendo comentar sobre isso. Na região pode ter até historiadores gerais, né? Mas a Bete faz esse trabalho bem interno e bem bacana pra gente, específico. da nossa cidade, da nossa região, sabe bastante coisas, sabe muitas coisas aí que somente nos agregam conhecimento e é excelente pra nossa cidade. Com certeza, meu amigo! E ela vai contar um pouco aqui sobre o trabalho que ela estava fazendo e ela até recentemente publicou em suas redes sociais e nós compartilhamos a história do capitão Manuel, que foi o construtor da ponte que liga de Tutinga, Nazareno, em sentido São João Del Rey, do Rio Grande, né? E ela vai contar um pouco, em geral, do seu trabalho, da sua história e a gente vai fazendo algumas perguntas e ela vai... Vou deixar ela livre, né? Uma roda de conversa pra ela contar. Muito obrigado por estar recebendo o Tutinga Alerta. Bete, é uma satisfação estar aqui na sua presença e pra você estar a contar esse conteúdo maravilhoso que você tem sobre a nossa cidade. Primeiramente, prazer é o meu poder, eu creio que é divulgar, né? Divulgar a nossa história que é tão pouca falada ou conhecida dos próprios de Tutinga. Eu comecei esse projeto pessoal, um projeto meu, de conhecer a história de Tutinga, mas começou assim, eu procurando sobre a minha origem, a minha história, dos meus pais, dos meus avós, paterno, materno. E a família tanto do meu pai como da família da minha mãe é bem dessa região, né? É bem dessa região mesmo. E eu comecei em Jacir, né? E ali fui pesquisando, porque meu pai é de Jacir e a minha família veio, né, de escravos, cativos, né? Então, há muita pouca material sobre isso. Mas da parte da minha mãe já foi mais fácil de encontrar. E isso foi me despertando, assim, aquele desejo, sabe? Sabe quando vai despertando mesmo o coração aquela vontade de pesquisar mais? E para pesquisar a história da minha mãe, do meu pai, eu tive que entender o contexto histórico de tudo. Eu tive que entender o que é, o que era Jacir antes, como era o nome do vilarejo, né? Como era o nome de Lavras antigamente. E aí eu fui entendendo o que foi o sertão de Carrancas. E ali você vai só se aprofundando e se apaixonando por isso. E eu, quando buscava no Google, alguma pesquisa, assim, para me aprofundar, a história de Tutinga conta um pouco, mas não cita nomes, né? Ah, quem construiu a ponte, quem construiu a capela. Como tudo começou, tem a história, mas não tem nome. Não se dão nomes aos bois, vamos dizer assim. E aí veio esse interesse de procurar saber, né? E eu aprendi com o meu professor de filosofia, o Marco Estúlio, que a gente é igual criança. Por quê, né? Criança tem essa vontade. Você dá uma resposta, ela quer saber o porquê, né? Por quê? E isso. Aí eu comecei a investigar mais profundo. A gente hoje temos um material muito digitalizado sobre os inventários, né? Que hoje estão todos arquivados lá no museu em São João Del Rey. E tem uma equipe do projeto Compartilhar, né? Que eles digitalizam todos esses documentos e fica no site. Então, facilita muito para a gente poder fazer esse trabalho em casa. Porque já pensou ter que ir toda vez em São João Del Rey para pesquisar, né? Aí facilita. Aí eu entendi. Aí quando eu digito lá, São João da Ponte Nova, aí já vem um monte de coisas, né? Aí vem o nome de Simão López I. Aí eu vou procurar quem era Simão López I. Quem era pai, quem era mãe, quem era tio. E aí você vai se aprofundando muito nisso. Aí quando eu descobri que começou com o Manuel, né? O capitão Manuel, e ele foi um jovem nascido aqui, né? O pai dele veio de Portugal, né? E ele veio para São João. Ele era... Ele tinha o cartão de tabelionato lá. Ele era inquiridor lá. E ele morava em Conceição da Barra, né? E a gente fala assim, Conceição da Barra é muito antiga. E aí ele começou esse trabalho na ponte, né? Nessa construção da ponte. Talvez pelo pai ter esse, como dizer, ter esse trabalho de conferir tudo, de dar, prestar contas para a coroa de Portugal na época, talvez essa construção dessa ponte facilitaria muito, porque já tinha algumas datas de terra de minerar ouro no Rio Grande. E aqui para baixo, né? Indo até Rosário, você vê muitas datas. Inclusive, o capitão Manuel era o proprietário de muitas datas de terra. Então, se tirava muito ouro. Então, essa construção dessa ponte facilitou muito esse trabalho, né? Deles, de que já pensou ter que subir, descer, né? Era complicado, né? E aí, quando ele casou, né? Quando ele casou, ele foi morar na fazenda de Campolim. Dele que começou toda a fazenda. Beleza? Surgiu em volta dele, né? Em volta dele. Só que nessa época que ele casou, em 1778, se não me engano a data, o Simão Lopes de Siqueira casou com a dona Josefa. A dona Josefa, eu gosto muito da história da dona Josefa. E eles já vieram morar aqui, né? Então, no Arraial Santo Antônio da Ponte Nova. Que não era Arraial, era só Arraial Novo, né? Que depois veio a construção da capela, que colocou o Santo Antônio. E essas histórias, todo mundo já conhece. E aí, o que aconteceu? O capitão Manuel foi para Campolim, né? E ali ele começou todo aquele trabalho, né? E ele era muito difícil. Eu sou um homem complicado. Gênero forte. Gênero forte. Hoje, eu comecei com os descendentes deles e sempre já carregam historicamente, né? Homem difícil, homem ruim, sabe? E eu até ia assim, mas quando você pesquisa a história dele, pelo que eu entendo da história dele, era um homem muito honesto, tá? Porque você vê que ele teve um filho antes do casamento, né? Com a Domingas. E ele pegou ela e mantinha ela em cárcere privado, né? Teve um filho com ela. Ele não teve problema de assumir esse filho. Ele poderia ter feito todas as coisas não assumidas. Ele assumiu. E ele falava para todo mundo, né? É meu filho. Então, você vê que dessa toda dificuldade dele de ser severo, pelo menos ele tinha essa honestidade de assumir o que ele fez, né? A atitude. E aí, quando ele foi, estava morando lá, e você vê o Manoel, o Capitão Manoel, depois vê o filho dele, o Alferes Manoel. E aí, vem toda essa sucessão que hoje é a capela lá, que a gente foi lá, né? E, assim, muito bacana. Eu gostei muito. Eu chorei quando eu cheguei lá, porque foi muito emocionante vir para o lugar e entender a história do lugar, né? Que eu acho que foi o mais principal. Antes de isso, entender o lugar, como tudo surgiu. Com certeza, Beth. Goziana falou, você falou que ela emocionou ao chegar na capela. Isso mostra o amor dela pelo que ela faz e mostra também o amor do Itutinga, né, Marcelo? É o que nós precisamos. Precisamos de nossas raízes, né? Todo mundo tem raízes. Não tem aquele, nem aquele. Todo mundo tem suas raízes. E eu também, acho que o Marcelo agora também, a gente tenta buscar as raízes do Itutinga. E quando eu falei assim, ó, o trabalho... A gente já até, na rádio, né, Marcelo? A gente até publicou uma matéria dela sobre um evento que ocorreu já na cidade vizinha, que é a de Carrancas, né? Que foi sobre... Não me recordo. Foi do quê, né? Isso, do rapaz que deu o tiro lá e continuou vivo, né? Aí teve que matar com o tiro de prata, né? Então, para você ver, é o conteúdo que a gente fez no quadro Lendas, na rádio comunitária de Itutinga. E o conteúdo dela é muito bom. E nós vimos a oportunidade de fazer uma conversa bacana com ela. E eu acho que ela tem tudo para crescer. E nós vamos ajudar nisso também. Eu acho que agora vai surgir uma grande parceria da Nóis da Página aqui com ela, para a gente fazer essa, vamos dizer, esse incentivo. O que a gente pode incentivar é esse, dar esse incentivo, dar essa divulgação. E espero, sinceramente, que depois da nossa entrevista, que tem muito o que conversar aqui, com certeza. Eu já estou adiantando aqui, mas já tem muito para conversar ainda. que suja essas pessoas que gostam da cidade, que têm esse empenho, que amam a cidade, Cozinha Aberti acabou de falar, e têm esse empenho de preservar essas coisas. Ela estava contando também da fazenda Curralinho, né? Que fica na região do Paulo Freitas, Jacarandá. Como foi a primeira fazenda aqui de Itutinga ou da região? Assim, a gente fala no solo de Itutinga ou da fazenda Curralinho, né? Com o Manuel Carneiro, eu tenho muito também lá. E pelos registros da capela, a fazenda Curralinho tinha uma capela, né? Também erigida ao Santo Antônio. Porém, como a gente sempre fala que as pessoas não gostam de ficar lembrando do passado pelo motivo de trazer dor ou trazer aquele sentimento ruim, de sofrimento. Mas é a nossa história, né? Não tem como você fingir que essa história não é sua, né? Só passou. E a fazenda Curralinho, ela era muito produtiva, né? Talvez seja pelo Manuel Carneiro ter vivido numa região portugal que era muito promissora na área de agricultura, né? Tinha uns monges lá que eles eram peritos na área de agricultura e isso trouxe para Itutinga, né? Isso trouxe, na época, Itutinga ainda pertencia à Carranca. E isso foi muito fácil, assim. Eu estava olhando até umas fotos de Portugal e como que é muito parecido com Itutinga. Os muros de pedra. Então, tudo isso é uma cultura que os portugueses trouxeram para nós que a gente consegue até hoje preservar. E tem que preservar, né? É a nossa história. E, então, ali era a passagem que ligava a campanha, né? As meninas em São João del Rey. Então, a fazenda do Curralinho, ela produzia muito mantimento para manter esse pessoal lá, né? Tinha que comer, né? A verdade. Então, ela produzia muita coisa, né? Para aquela época, ela produzia muita coisa. Então, você vê o mapa, que ela já está no mapa desde 1767. A capela foi erigida em 1755. Então, é muita coisa, assim, que Itutinga tem muita, muita, muita história. Muita história mesmo. Basta a gente querer estudar, né? Você estudar, pesquisar. Eu falo que eu tiro horas, horas mesmo, estudando, pesquisando. E cada dia aparece um fato novo. Quando eu peço assim, acabou, está só começando, né? Eu espero que Deus continue abençoando esse coraçãozinho, meu amando, por história, para continuar pesquisando. Com certeza. E fazer uma reflexão, para você ver, a falta de preservação, a falta de... de a pessoa conhecer. A você que está acompanhando nós aí. Vocês conhecem? Você que é itutiguense? Claro que, às vezes, as pessoas mais velhas até possam estar conhecendo, mas você que está aí na minha idade, certa idade, vocês conhecem a fazenda Curralim? Deixar esse pensamento para vocês aí. Quando a Beth me falou, eu, eu, que tenho 20 anos, né? Não conhecia. E agora já bateu aquele sentimento que você falou. Por quê? Para quê? Se surgiu aquele sentimento. Por quê? Para quê? E com certeza a gente vai estar conhecendo também, porque eu acho que é a cultura que deve ser preservada, né, Marcelo? Com certeza é muito louvável a preservação da cultura, digamos assim, e também esse amor da Beth por essas coisas que ela faz é uma coisa, assim, que é muito louvável. Essa busca dela constante, que ela sempre, a gente conversando com ela, ela falando com a gente, os olhinhos dela vai até brilhando, assim, e tal. É uma coisa que a gente se orgulha muito de ter uma pessoa, assim, da nossa cidade fazendo esse trabalho. E... Eu queria que você contasse um pouco mais, Beth, sobre... Daqui a pouco a gente vai mostrar também os seus trabalhos, as suas pesquisas que você tem feito aqui. Mas quais são os seus projetos, assim, do futuro? Você pretende realmente fazer essa questão de continuar? São os próximos projetos de pesquisa? O que você pretende fazer, assim, as próximas histórias de... Para pesquisar, assim, nessa região? Então, assim, eu não tenho muito um projeto futuro, né, mas eu quero continuar, assim, pesquisando muito, sabendo, porque eu acho que os meus filhos merecem saber, porque eles são distinguentes mesmo, como eu, né, e eles merecem saber a história do nosso município, até para que, futuramente, vamos supor, que o nosso município se exploda em turismo, né, tanto turismo histórico, a gente sabe que Minas Gerais está se tornando uma das rotas turísticas na história muito grande, para que, quando aparecer alguém perguntar, você conhece... Ah, conheço, claro que eu conheço, sei, sabe, direcionar, né? Igual eu falei sobre a Rota Z, que poucas pessoas de Sutinga conhecem, mas que é uma rota que tem sido muito bem divulgada entre os paulistas, né, sobre essa rota, e que vale muito a pena, né, vale muito a pena. Às vezes a gente fica muito pedindo que o poder público resolva isso, mas a cidade não é só do poder público, ela é nossa, né, e toda vez que eu divulgo, toda vez que vocês divulgam, é uma sementinha que a gente lança, né, porque a gente não está, não vamos colher os frutos hoje, mas as gerações futuras vão colher, então, se a gente arar a terra direitinho, plantar, vamos colher muitos frutos aqui pra frente. Outras pessoas, como a Bete, ou como nós, tentando fazer todo esse resgate que nos deixaram, assim, um legado pra as gerações futuras fazerem o nosso trabalho futuramente, né, Sibet? E eu sempre, eu quero até aproveitar pra fazer um apelo para os tiguinhos, né, preserve, né, esses dias até um rapaz falou assim, ah, Bete, a gente viu um muro e algumas pessoas queriam destruir esse muro, não faça isso, né, não faça, é patrimônio nosso, não é patrimônio de carrancos, não é patrimônio de lados, não é patrimônio de outros lados, é nosso patrimônio, então a gente tem que preservar, sim, pra ficar em paz com a nossa própria consciência, né, e como diz o Ulisses, que deu uma palestra pra nós, né, em que nós estamos honrando a nossa cidade, né, em que nós estamos honrando. A partir que eu chego perto da igreja e coloco o pé na parede, eu tô desonrando, eu tô sujando, tô estragando, né, mas a partir que eu começo a ter essa consciência, né, que vem uma geração futura, que precisa ser alicerçada com a história do nosso município, não tem nada que derrube isso, né, o que é patrimônio é meu, é seu, é nosso, né. Então, pessoal, nós estamos com a Bete Ferreira, ela vai mostrar um pouco dos livros, da pesquisa que ela sempre tem fazendo, assim, tem também uma, muita material em pendrive que ela vai mostrar pra gente aqui. Esse aqui, Bete, é o da origem do município de Carrancas, através das capelas? Isso, é um livro da Maria da Graça, do ministro Mourão, que foi feito, né, pela comemoração, né, da emancipação de Carrancas, e ela aborda muito sobre a origem das capelas, né, que a gente... E aqui é bem interessante esse livro, porque quando a gente fala de Carrancas, a gente tá falando um pouquinho de nós, né, porque a gente já pertenceu a Carrancas, tem todo um conteúdo histórico lá que representa muita gente. Então, é um livro, assim, que eu leio, né, e eu indico, né, pra quem quer entender um pouquinho da nossa história, da nossa região, do sertão das Carrancas, né, é muito interessante ler esse livro, assim. Ah, bacana, que tem outras pesquisas que você faz, mais aprofundadas, são mais no... pesquisas de vídeo, de fotos também, que você extrai mais do conteúdo da internet. É, porque pela internet é muito mais fácil, né, que você baixa ali, ou você, né, dá um private ali, e fica todo o material armazenado, mas quem quiser uma hora ter o tempo de sentar comigo, vou ter o maior prazer de mostrar. Bacana, essa... É interessante demais também, essa questão da... da humildade, a gente fica aberto, é uma pessoa da gente mesmo, vai conversando, a gente... e se pode chegar pra ela, se você quiser tirar alguma dúvida sobre as suas pesquisas de história de Utinga, tá sempre à disposição, né, Beto? Sempre, sempre. Não é meu, é nosso, é nosso, né, então, por isso que eu não falo assim, ah, porque é minha história, não é minha história, é nossa história, né, e todo mundo tem o direito de saber, todo mundo tem o direito de conhecer, né, quem quiser saber e conhecer um pouco mais, é só me procurar, que eu tenho o maior prazer de contar, e perguntar, e eu vou contar. Só mostrar um pouco aqui, ô, Jonathan, aqui, dá uma focada aqui, bacana. Beleza, pessoal, essa foi a Beth Ferreira falando sobre um pouco aí, o trabalho dela aqui, um pouco que ela costumou fazer, assim, tipo, digamos assim, pouco tempo, né, que a gente tem as nossas ocupações, que a gente tem que fazer, as nossas obrigações, mas, que é uma coisa que tá se tornando muito grande pra gente, pra, pra nossa história, pra gente tomar o conhecimento, realmente, dela ter feito essas pesquisas, lembrando que ela começou a fazer, a pesquisa sobre a família dela, e foi, e foi, desembaraçando, né. Foi, 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 foi muito bom, foi, muito bom, assim, às vezes, eu vou até falar um pouco pessoal meu, tá, eu tava num momento bem difícil da minha vida pessoal, né, eu estava entrando numa depressão bem complicada, e começar a estudar a história, voltar pra escola, começar a estudar e pesquisar isso, nossa, me tirou, me tirou da depressão, né, eu não fico mais nos meus tempos, ansiosos, né, os tempos ansiosos, tô lhe pesquisando, entendendo a, toda a nossa história, e isso tem sido de uma, é um remédio, né, é um remédio, uma terapia pra gente sair da depressão, eu saí da depressão graças a, isso, Tim. Muito bom pessoal, bom mesmo. Então pessoal, gostaria de, é, agradecer imensamente, vocês que estão fazendo aí, deixando, o seu like, compartilhando as notícias com a gente, o trabalho da Beth Ferreira, excelente, aqui estamos aqui com a, com a Micaela também, com a filha da Beth, pretende seguir, eu, os passos da mãe também, Micaela? Um pouquinho, é, parceira dos seminários, né, Carla, tem que estar comigo. Fazendo um trabalho de auxílio, assim, ajudando sempre, então Beth, queria que você, é, deixe essa palavrinha final, agradecimento, especial para você, por ter abrido a porta para a gente, por falar um pouco do seu trabalho, de, excelente trabalho de fazer a nossa, a pesquisa para a gente, aí, na nossa cidade. Ah, eu, primeiro, eu que agradeço, né, por vocês, por ter dado aberto, essa oportunidade, né, para a gente divulgar, porque eu creio que depois de hoje, né, vai ser muito mais amplo, né, essas pesquisas relacionadas à Itutinga, e eu quero muito agradecer a vocês por essa oportunidade, né, por estar aqui na casa do meu pai, na minha casa, né, e agradecer também a essa, essa receptividade dos moradores de Itutinga, né, porque muitos deles não conhecem nada, vamos dizer assim, nada, e assim, eles ficam, ah, Beth, que delícia ouvir essa história, não conhecia, não sabia, eu creio que a partir de agora, né, as pessoas vão saber, né, da sua história, do seu origem. Gostaria de fazer um apelo, pessoal, para você, que sabe de alguma situação, pessoas que estão querendo fazer, uma derrubada de um prédio histórico, um patrimônio, algumas ruínas, que façam contato com a gente, com a Beth Ferreira também, e queria deixar também um apelo especial também, para a questão das queimadas da nossa região, é uma região rica, o nosso cerrado é um excelente cerrado, e as queimadas, vira e mexe, elas não deixam de acontecer, a gente sabe que a maioria, são queimadas criminosas, né, Beth? Isso, preservar o cerrado, não só a fauna, como a flora também, né, a gente sabe que preservar, é o caminho, né, o caminho, para que as gerações futuras, possa compartilhar, nesse dia mesmo, teve um amigo meu, que veio de Lavras, e a gente subiu a serra aqui, mas ele se encantou, ele tirou fotos de tudo, que até flor que ele via, depois ele postou, divulgou tudo, eu falei, que é a importância, né, dessa preservação, e eu sempre conto com pessoas, assim, também profissionais, na área mesmo, às vezes eu tenho dúvidas, algumas coisas, aí eu pergunto para o biólogo, né, aí eu pergunto também, às vezes, questões jurídicas, assim, de alguns casos, eu procuro uma ajuda de um advogado, para ter uns meus amigos, né, então, é sempre importante, assim, entender um pouquinho do que você está estudando, né, e essa preservação é muito valiosa da geração que você tem.